É a hora certa, agora são doze horas e sete minutos, doze e sete, estamos chegando com o Jornal Mais Bragança pela programação do AM 1310. Seja bem-vindo à nossa programação. A partir de agora, a gente gira os destaques do final de semana. Infelizmente, começamos a segunda-feira com notícias tristes e mais uma morte na rodovia que liga Bragança e Itatiba. Informamos aí o falecimento de mais uma cidadã da cidade de Bragança, mais uma pessoa que, infelizmente, perdeu a sua vida. A gente ainda não recebeu o boletim de ocorrência da polícia explicando a situação do trânsito, mas vamos, durante a programação, falar desse assunto. Se você quiser até, já em tela cheia, mostrar para nós as imagens, agradecer o pessoal, o Davi Joel, que nos mandou essas fotos, o Wander Macedo, que mandou também o vídeo, daqui a pouco a gente vai mostrar, no momento que aconteceu. Essa é a Simone Aparecida, que acabou sendo vítima desse acidente de trânsito na rodovia que liga Bragança e Itatiba. Mais um acidente ali, olha, é um lugar muito complicado, literalmente, esse aí é o vídeo que a gente recebeu. Tem como parar aí, Celso? Só dá uma pausa aí, se puder. Aí é o momento em que os bombeiros, o pessoal do SAMU, estavam fazendo o atendimento, mas, segundo informações do próprio SAMU, a Simone acabou falecendo no local. A gente não sabe, ainda por motivos desconhecidos, a Simone teria perdido o controle do carro e indo de frente. Aí nessa região, para quem sempre está andando na Bragança e Itatiba, é onde tem aquelas três faixas. Tem duas para quem vem de Itatiba, região de Campinas, para Bragança, e tem uma faixa para quem vai de Bragança para sentido a essa região. Segundo informações, ela teria perdido o controle do carro e batido na terceira faixa de frente com esse caminhão. O pessoal falou que, no momento da batida, teve um outro momento que ela já teria batido em algum lugar, né? Que ela já teria batido em algum lugar. E até peço para o Celso colocar as fotos novamente, para o pessoal, enquanto a gente vai falando desse assunto, para mostrar, para você ver que realmente a situação, como foi grave esse acidente, né? De tão quanto foi grave, né? Você vê, olha do jeito que ficou o carro. É algo, assim, surreal. Eu nunca vi, assim, um carro ficar desse jeito. Olhando assim, você olha, nossa, deve ter capotado o carro, né? Mas aquela foto, de outro ângulo, dá para ver o quanto foi grave esse acidente. Infelizmente, ela, segundo informações, ela era professora e enfermeira, né? Onde ela, infelizmente, acabou sofrendo esse acidente. As nossas condolências, a família, né? E a informação do SAMU, quando atendeu essa ocorrência, era por volta das 6h30 da manhã, 6h40, que esse acidente aconteceu. E, para você ter uma noção, era 8h, quando a gente tentou um contato para saber de mais informações a respeito do acidente. E o SAMU estava lá ainda, né? Fazendo a ocorrência, porque foi algo muito assustador e muito grave. E até as informações que nos chegou em relação a este acidente, é que o motorista do caminhão estava perplexo, porque ele falou que, em determinado momento, ele até parou, né? Ele acabou até parando no acostamento, né? Porque ele não imaginava que seria realmente tão grave esse acidente, e olha, de se assustar mesmo, né? De se assustar mesmo. Eu queria, de novo, o vídeo, se você consegue colocar para nós, já queria agradecer a audiência do pessoal. E a gente fala, quando eu disse há um tempo atrás sobre a situação das estradas em Bragança, Eu cobro isso porque, por exemplo, o ser humano é passível de erro, né? O ser humano é passível de erro. E quando acaba tendo esse tipo de erro, talvez como a Simone teve no momento do acidente, não dá para falar, vamos esperar o boletim de ocorrência. Por isso que é importante, viu, até a Elaine está fazendo um comentário, É a duplicação da estrada, né? Porque se bate no guardrail, talvez não teria acontecido tudo isso, né? Não teria acontecido tudo isso, todo esse acidente que tem, né? A Isabel Cristina falou até de eu passei lá na hora, é horrível. Literalmente, é horrível mesmo esse acidente que ocorreu. E eu quero, mais uma vez, pedir para os governantes, para os responsáveis que façam alguma coisa, né? Até quando a gente vai chegar numa segunda-feira, ter que fazer esse tipo de... Falar desse tipo de assunto, não é um assunto que a gente gosta. Eu fico muito triste quando tem esse tipo de acidente aqui na cidade, porque é algo que, meu, é algo muito triste. É algo que acaba, literalmente, gente, deixando a gente perplexo pelo que tem acontecido na nossa cidade, na nossa região. Infelizmente, mais uma jovem, não sei quantos anos ainda tem, mas por volta de 39, 40, deve ser isso, a idade da moça, né? O pessoal está perguntando, só recapitulando, esse acidente aconteceu na rodovia Alencar Junqueira, Alquendar Monteiro Junqueira. É a Bragança Itatiba, tá, gente? Eu até tenho aqui o quilômetro, é próximo ali do Motel Viper, né? É aqui naquela região, né? Onde chega, começa aquelas três faixas, né? É onde começam aquelas três faixas, o nome da moça é Simone Aparecida. Eu não sei se vocês pegaram também, até depois o Celso vai ver se a gente... É 41 anos, é professora de uma escola aqui, né? Da biotec, né? Então, infelizmente, aconteceu esse acidente e te confesso que quando eu cheguei foi a primeira informação que eu tive no dia, né? Foi a primeira informação que eu tive no dia, né? Então, é só um detalhe, o Celso, você tem a foto do carro em cima do guincho? Se você tiver, se você não tiver, não tem nada. É pra você ter a noção de como ficou o carro, né? Aí você tem uma noção básica, mas depois que você olha, né? O carro em cima do caminhão de guincho, olha, é muito triste, muito triste, muito triste. Essa é uma das fotos, tá de longe, mas dá pra você ter uma noção. Isso aí é quando o caminhão de guincho chegou na garagem lá da Polícia Civil, ali no Lago do Taboão, e aí ficava visível realmente o que aconteceu desse acidente. Até peço desculpa àqueles que estão comentando, não tô conseguindo até mandar abraço pra vocês hoje devido a esse assunto, né? E logo a gente vai falar mais dessa conversa, mais dessa situação. Tivemos um outro acidente também, em Pedra Bela, um acidente também, esse aqui não foi tão grave, né? Mas foi por volta da uma da manhã, onde tivemos um homem e uma mulher, dois feridos, carro com carro, eles foram encaminhados pra Santa Casa e assim, não correm risco de vida, não, né? Esse outro acidente ali na Capitão Bardoíno, na região mais de Pedra Bela. A informação que o pessoal tá falando também, que tivemos outro acidente em socorro, esse moto com carro também na Capitão Bardoíno, tá? Capitão Bardoíno também, outro acidente, ou seja, fora os que tem aqui na cidade, né? Que a gente já tá falando há algum tempo que precisa ter um pouquinho mais de cuidado. A Maria Silva tá curtindo, a Mayara Ribeiro, que Deus conforte o coração da família, é verdade, viu? A Cristiane Machado, Elaine Pereira Andrade, ela falou que foi próximo a Terras de Santa Cruz, nas três faixas, próximo do lago, acesso do bairro do Biriçá. Você já resolveu o meu problema, parabéns. Obrigado, viu, Elaine? O Léo Silveira tá curtindo, a Larissa Mori, a Roseli Palombolo, Palombello e a Milena Aranda também, Gilson Oliveira, a Simone Rodrigues, né? Fala que todo dia passa nessa pista, né? É uma pista, olha, eu já falei aqui que é a que eu mais tenho medo. Eu temo ali e fico com muito medo mesmo. A Cristiane Machado mora em Santo André, no ABC São Paulo, sempre passo por aí, tem muito buraco na estrada, é verdade. A Rô Bueno também curtindo, a Isabel Cristina, o Mauro, o Joyce Barbosa, a Suelen, o Gomes de Pado, a Miriam, o Wilson, o Roberto, a galera, o Davi Joel falou que teve, na sexta-feira, teve um acidente na mesma rodovia. É verdade. Realmente, sexta-feira também teve um acidente, você tem razão, viu, Davi? Obrigado também, você sempre, pela ajuda. A Carol Chagas tá perguntando qual o nome da vítima. Coloca aí pra mim de novo, ô Celso, é Simone Aparecida, né? Gomes da Silva, é isso? Simone Aparecida, a gente tem esses dois. É, Simone Aparecida Gomes da Silva, 41 anos, essa é a vítima deste acidente, né? Pela manhã que aconteceu aqui na região de Bragança, Paulista. É, o Roberto falou que na madrugada também teve um acidente na imigrante. Você tem já, da imigrante, essas fotos aí, ô Celso? Se puder, já colocando. Um abraço pra Paula Teixeira, aqui ajudando, trazendo as informações. O Alcindo, vou falar pra você, o famoso amendoim tá curtindo, né? A Elisa, eu também passo todo dia, passei na hora do acontecido. O Alex Gimenez também falando aqui, participando. O Leonardo Alves, ô Leonardo, um abraço pra você. Você põe aí em tela cheia pra gente, ô Celso? Esse aconteceu de madrugada, isso aí foi um Voyage? Será que é esse que é do Voyage? Deixa eu já procurar aqui, né? Isso aí foi uma pancada, isso aí foi na Imigrantes também. Mas aí não teve uma... Ah, tem aqui, ó, quer ver, ó? Deixa eu só achar. É, o... O Davi Joel falou que teve sexta-feira um acidente, tem mesmo, viu? Já tem aqui também essas informações em boletim de ocorrência. Na Imigrantes, teve hoje, né? Uma hora da manhã, né? Um Voyage branco. Invadiu a calçada e se chocou contra um muro de concreto. Foi uma pancada pelo jeito, né? Meu Deus do céu, olha aí, ó. Totalmente... Deu um pancadão aí no Voyage. Agora, né? Segunda-feira, uma hora da manhã, o povo ainda tá na rua, né? Tá ainda na rua, andando, e às vezes acontece esse tipo de coisa. Infelizmente, né? Infelizmente. E que Deus conforte realmente a família, né? O Milena Oliveira, Fernando Oliveira. E a gente... O que a gente tem que pedir, independente do que, como foi o acidente, é pedir pra que os governantes arrumem logo essas rodovias aqui de Bragança. Meu Deus do céu! E que... Se você quiser mandar aqui, eu já mando, né? Porque até a Biotec já fez uma lista aqui, uma nota de falecimento, né? De uma professora deles. Enfim, a Sabrina Conceição, ela era a nossa colega da Escola Nova Biotec. Somos professora da Escola de Enfermagem. Ela estava indo pro primeiro dia dela em Itatiba. Estava super feliz com o emprego. Meu Deus do céu! Triste, né? Triste. A Michelle traz uma outra informação. Ela era coordenadora da Cruz Vermelha de Bragança. A Eliane tá falando aqui ainda do trecho, né? Que precisa ser duplicado. Precisa mesmo, viu? Obrigado a Michelle, a vocês aí que estão participando, trazendo essas informações. É um caso que a gente não queria falar muito no assunto, mas a gente precisa cobrar, porque faz tantos acidentes. Na sexta-feira já aconteceu um que não teve tanta gravidade, mas aí acontece de novo. Toda semana, final de semana, acontece. Claro que a gente tem que ter as nossas responsabilidades como motorista, mas tem coisa que foge do nosso alcance, que é a qualidade das nossas rodovias. E por isso que a gente tem que cobrar. Não é ficar julgando o que aconteceu, não vem ao caso. A gente tem que cobrar os nossos governantes para que haja uma solução nas rodovias. São todas as rodovias. As rodovias, tirando a Fernão Dias, que eu acho que é boa, não tem outra melhor. São todas ruins. São todas ruins. Desde que me prove ao contrário. Tem gente, ah, mas aí o motorista é imprudente, eu sei. Mas as rodovias não podem punir dois motoristas. Quando um cara errou, eu vou ter que ser punido por um erro do outro. Não pode ser assim. Na Fernão Dias, se o cara que está dirigindo na frente ele errar, ele bate lá no guarda-reio. Ou cai para fora da pista. Ele não prejudica quem está indo na outra contramão. Na outra mão. Então, temos que duplicar. Temos que cobrar isso dos nossos governantes. desde quando eu tenho meus 14 anos, eu ouço a mesma conversa. Isso que eu sou novo ainda. Não faz muito tempo. Mas eu escuto essa conversa todo dia, gente. Todo dia a mesma conversa. É, eu não posso falar isso, mas é verdade. O pessoal, o que aconteceu na próxima pista do São Miguel? Ainda não sei se aconteceu alguma coisa que a gente vai averiguar. Mas isso aí foi Bragança e Itatiba. Bragança e Itatiba, próximo ali da entrada do Biriçá, daquela região. Infelizmente, mais um acidente. Deixa eu mandar um abraço para o Jefferson Fernand. Tem mais fotos? Meu Deus do céu. Essa é de chocar. Meu Deus. Realmente o carro se perdeu. Meu Deus do céu. Olha, é forte. Pode pôr de novo aí, Celso. Olha do jeito que ficou o carro, gente. Olha do jeito. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, ficou muito forte. Muito forte essas imagens aí que chegaram agora. E aí fica essa situação, infelizmente, mais uma vida no trânsito em Bragança Paulista que acabou, que a gente acaba perdendo. São 12h25. O Celso vai colocar só uns recadinhos aqui dos nossos patrocinadores. Só um recadinho dos nossos patrocinadores. Não sai daí. Dois minutinhos. A gente já volta. É rapidinho. Nosso programa só está começando. Temos muitas informações no programa de hoje. A gente tem ocorrência. Apareceu um palentão de novo. Teve violência doméstica também. É rapidinho. Só um recadinho dos nossos patrocinadores. A gente volta já. Ainda dá tempo de pagar mais barato na TV para assistir os jogos. Vai, Brasil! A Casas Bahia tem o maior estoque de TVs do Brasil. Tem Smart, LED, 4K de todas as marcas. E dá para comprar e levar na hora. E tem muito mais ofertas por aqui. O sofá, três lugares. Isso é diverso. O retrato inclinável está saindo por apenas R$ 89,90 mensais em 14 vezes. Sem juros no cartão Casas Bahia. É isso mesmo. Seu sofá novo de três lugares por apenas R$ 89,90 mensais. A Casas Bahia é a casa da torcida brasileira. Vem comemorar com a gente. A loja das torcidas já está em Bragança Paulista. E tem tudo o que um torcedor de verdade precisa. Tem camisas do seu time de coração, seleção, dos times europeus e entre outros. Na loja das torcidas, você encontra também item de outros esportes. Venha conferir. A nossa loja está localizada na rodovia Alquindar Monteiro Junqueira, no quilômetro 53, no Bragança Garden Shopping. Loja das torcidas. A loja do seu time. Confira comigo as ofertas do supermercado Nimar. Limpa alumínio Sanol 500ml, R$ 4,19. Bombom da Adin Wafer, 126 gramas, R$ 3,39. Garrafa térmica Aladim Rolha, 1 litro, R$ 20,99. Açúcar cristal Colombo, 5 quilos, R$ 6,99. Café caissara tradicional, 500 gramas, R$ 8,39. Guaranaquat Light, 2 litros, R$ 3,69. Cesta básica, número 4, R$ 112,99. Cesta básica, número 4, R$ 3,99. Só para gosto. Ofertas válidas até terça-feira ou enquanto durarem os estoques. Apan, uma goleada de ofertas. Quer economizar e ainda andar bem vestido? Na Jujuba Chus você encontra variedades em calçados, roupas e acessórios. Rua Jumbranco, 954. Jujuba Chus, conforto para os seus pés e economia para o seu bolso. Estamos de volta com o Jornal Mais Bragança, aqui no AM 1310. Quase engoliu um mosquito. São 12h28. Vou falar para vocês, se eu não sou dentuço, tinha engolido. Estamos de volta aqui. Até queria agradecer o carinho da audiência. E até daqui a pouco falar do sorteio, que a gente vai ter para os acertadores da camisa. No de sexta-feira, ninguém acertou o palpite. Mas o Celso Ricardo fez mais um palpitão durante o final de semana. E algumas pessoas, foram 21 pessoas que acertaram o palpite. 27 pessoas acertaram o palpite. Mas... Não acertou do jeito certo. Porque tinha que compartilhar e marcar 3 pessoas. É isso? 3 amigos e curtir o post. É isso, tá? Então, marcar 3 amigos e curtir o post. Aí, o que aconteceu? Vamos dar uma colher de chá desta vez. E por isso, vamos sortear quantas camisas? Ah, Celso, você decide. Duas camisas. Então, a gente vai sortear duas camisas no final do programa. Para aqueles que acertaram, tá gente? O placar 1 a 1, tá? Então, a gente vai sortear entre as pessoas que acertaram o placar. Tá certo? Lembrando que é tamanho único. Se você for mexer igual eu assim, não vai servir a camisa. Eu sou honesto, não tem camisa. Porque senão eu já estava usando, né? Só serviu para o Emanuel também. É baby look que ele usa. Não sei porquê. Que fase. Ah, entendi. Tem a ver com o personal trainer dele, né? Ah, ele pediu. Então, não dá certo, Emanuel. Duas? Valeu para o personal. Ah, Emanuel. Vou falar para você. 12 e 30. 12 e 30. Depois nós conversa. É, deixa eu mandar um abraço para Dilson César. Boa tarde. Passa todo o final de semana nessa rodovia. Tá muito esburacada. Tá ruim. Tá muito perigoso. Isso prejudica. Até a entrada do shopping. Tá péssimo o asfalto. Tá certa as informações. Oi? Sônia Crespo. Um beijo para você, Sônia. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Todo mundo que está curtindo o Jornal Mais Bragança. Você, ó, vai compartilhando aí essas informações. Pessoal que está chegando agora, tivemos um grave acidente na manhã de segunda-feira em Bragança Paulista, né? E na rodovia, né? Na rodovia Alquindar Monteiro, tivemos esse acidente, tá? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai só soltar aqui rapidinho. Se você quiser voltar para mim, o pessoal do rádio vai continuar comigo, tá? E o pessoal que estiver no jornal, só dá um minutinho, a gente vai finalizar esse vídeo e vai voltar novamente. Tudo ok com vocês. Tá certo? Então o pessoal do rádio vai continuar comigo, Sônia. Então pode finalizar aí. E o Denilson me alertou, hein, Denilson? Se você não tivesse falado, não tinha acreditado, viu? Flagrante e embriaguez. Que hora que foi isso? Deixa eu ver. Só estou falando na noite de domingo. Deve ter tomado todas, né? Pelo resultado do Brasil depois. Acho que o cara não gostou muito do resultado do Brasil. Aí vou falar para você, viu? Se você quiser, já está no esquema? Já voltou? Então está certo. Então, pessoal, aí estamos de volta, tá? Pelo Facebook. Você que estava curtindo o nosso programa. Tivemos uma pequena queda de internet aqui. Mas já estamos de volta para você que está através do Facebook na nossa programação. com essa segunda parte do nosso programa. São 12h34 e daqui a pouco eu vou mostrar uma matéria que eu fiz. É Icebeer, aquele... É esse boteco mesmo que a gente foi? Fomos... É um boteco top, cara. Os caras estão lá no meio da rua, né? Curtindo o jogo. E se você passar o horário que você for, você vai lá ver o pessoal já em ritmo de Copa do Mundo. Vamos voltar. Para quem ligou o rádio agora ou para quem está vendo pela primeira vez a nossa participação no dia, né? A gente começa o programa meio-dia já falando desse grave acidente. A gente pode colocar aí na tela cheia, ô Celso, as imagens desse... Mais um acidente fatal em Bragança Paulista, agora na rodovia Bragança Itatiba. Infelizmente aconteceu este grave acidente envolvendo uma professora de enfermagem. A Simone acabou falecendo na hora, no momento do acidente. O SAMU trouxe essas informações confirmadas aí através da nossa reportagem para a Gabi também, o nome, a Simone Aparecida. Este é um veículo Fiat Uno, né? Que acabou se acidentando na manhã de segunda-feira. Segundo informações, este carro teria perdido o controle e entrado na terceira faixa da rodovia em Itatiba, batendo de frente com um caminhão, né? Batendo de frente com um caminhão, infelizmente a Simone veio a falecer e a gente fica muito triste porque é mais uma morte que ocorre nas estradas em Bragança Paulista, né? A gente tem pedido, tem clamado aí para que os responsáveis, os governantes, mude um pouco a história da nossa cidade, mas está difícil, viu? O Adenilson, um abraço para o Tiago Martins também que está curtindo o nosso programa. O Marcelzinho que está curtindo também. O Marcelzinho, um abraço para você e a galera aí da Vila Aparecida curtindo o nosso programa. Você tem o vídeo aí do momento do acidente, ô Celso, na hora que o Corpo de Bombeiros acabou fazendo ali o socorro? Olha aí, olha do jeito que estava ali o caminhão, né? Você vê que realmente estava bem complicado a situação de atendimento para essa jovem, 41 anos, né? Que fazia esse trabalho, um abraço para o Luiz Eduardo, Bruno Ferrari, que está perguntando sobre o sorteio da camisa. É sim, para aqueles que acertaram, daqui a pouco tem um sorteio da camisa sim. Então, infelizmente, esse acidente ocorreu em Bragança Paulista, a gente fica muito triste e vamos sim estar cobrando os nossos governantes para uma melhor pista, uma melhor estrada, uma melhor rodovia para as pessoas aqui em Bragança Paulista. Coloca aí, vamos falar de polícia, ô Celso, aquele acidente da imigrantes que o Voyage parece que não ficou legal, viu? E a Valquíria Ramos, Tafanoge, hoje nossa família chora, chora sem ninguém fazer nada, familiares de outras pessoas também irão chorar, né? Infelizmente, é isso mesmo que tem acontecido, viu? Um abraço para a Valquíria Ramos, um abraço para o Rodrigo Lozano, meu amigo, hein, Rodrigão, faz tempo que eu não vejo. Um beijo para a Geni, ei, Geni, também curtindo a programação. Esse é outro acidente que aconteceu na Avenida dos Imigrantes, né? Segunda-feira, o João Batista Trainotti, 32 anos, ele trafegava pela Avenida dos Imigrantes na condução do veículo Voyage Branco, placas de Bragança e na altura do número 1235 perdeu o controle de direção, invadiu a calçada e se chocou contra um muro de concreto. Com o impacto, o João foi arremessado para fora do carro e sofreu ferimento, sendo socorrido pelo resgate do corpo de bombeiros ao hospital universitário, danificando o veículo que foi recolhido ao vincho. Danificando, literalmente, né? Olha do jeito que ficou o carro do rapaz na Avenida dos Imigrantes. Isso aí, ó, né? Um abraço para o Luiz Fernando do Zonaro. Isso aí foi na madrugada aqui em Bragança Paulista, na Avenida dos Imigrantes, onde o seu João Batista não quis nem, né? Não deu nem para ver, viu? Foi lá e, ó, meu Deus do céu, viu? Acabou sofrendo este acidente. Queria agradecer a enorme audiência que estamos tendo hoje, né? Infelizmente, por um caso que a gente não queria estar divulgando, mas estamos divulgando. Ô, Celso, coloca uma foto daquela rodovia ali onde teve a morte, infelizmente, da Simone. Só para eu falar de outro acidente que ocorreu também. São 12h39, essa é uma das fotos que chegou a nossa produção através do pessoal que colabora conosco. Se você quiser até colocar em tela cheia, pode chegar. Isso aí é do jeito que ficou, né, o carro, né, nesse acidente pela manhã. E na sexta-feira, por volta de 21h50, né, aconteceu mais um acidente ali nessa rodovia, envolvendo o veículo Fox Preto, placas de Bragança, conduzido por Miquel Asalves Rangel, 21 anos, e uma motocicleta Fã Cinza, placas de Bragança, conduzido por Eric Rafael Penha Padilha, 19 anos. Segundo relatado por Eric, ele seguia pela rodovia atrás do Fox quando este reduziu a velocidade para cruzar a pista e ele acabou por colidir contra a traseira do Fox, sofrendo queda e ferimentos. Miquel Asalves Rangel, por sua vez, alegou que aguardou no acostamento para fazer a conversão e não viu ninguém, e não viu nenhum veículo, sendo que ao iniciar o cruzamento, surgiram duas motos em alta velocidade e uma delas colidiu contra a traseira do Fox. Eric sofreu fraturas em três lugares da perna e uma no braço direito e foi socorrido ao hospital universitário, onde seria submetido a cirurgia. A ocorrência foi registrada no plantão central da Polícia Civil. Meu Deus do céu, né? E mais um acidente dessa rodovia também, que nos chama muito a atenção. São 12h40, 12h40min. Vou falar aqui também, ó, sobre um flagrante de furto. Olha essa, gente! Um casal foi preso no início da tarde de sábado, depois de subtrair 10 bagas de chocolate. Eita, meu! Gostava de chocolate esse povo. Uma caixa de chocolate também e um pacote de laço de cetim, em uma loja no centro da cidade. Funcionários perceberam a ação do casal, que se disfarçou, dispersou e saiu, sendo detidos nas proximidades por guardas municipais. Eles foram levados para o plantão central da Polícia Civil, atuados em flagrante por furto e apresentados em audiência de custódia. A filha do casal, uma criança de três anos, foi entregue à avó. E ainda o pessoal, viu? Leva a criança junto para praticar... Esse tipo de coisa, né? É uma vergonha. Um abraço para os filhos da Femora, o Guilherme, a Júlia e o Kaique. O Giovanni e a Vivian também estão curtindo o programa. Um abraço para eles. O Reginaldo Martins, a Ivone Godói. Um abraço a Pathy Lima, a Femora, o Bela Lijúlia, o Lucas Nunes, Marisa Oliveira de Morungaba. Esse povo bacana, o Tiago Martins, Luiz Eduardo, Bruno, Tiago. O Júnior está reclamando do Marcelo Veiga. Falou que o Marcelo Veiga é cabeçudo. O Bragantino perdeu de novo. E o povo está aí, ó. Eita, nós. E o Giovanni está falando, deixa o povo adoçar a vida. Adoça a vida deles e adoça o bolso também do dono, né? Do dono que acaba sentindo prejudicado aí. Infelizmente. Outra informação aqui, ó. Flagrante de violência doméstica. Por volta de 21 horas de domingo, no dia 17, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência de violência doméstica lá no bairro do Toró. No Toró não tem isso, não é possível. Eu morei tanto tempo lá no Toró, não tinha isso. Agora vai ter o pessoal que mora no Toró, viu? Dá um jeito aí. Segura os malandros aí, que estão querendo bater em mulher. Vou falar para você, viu? Cada uma, viu, Felipe Sousa? Os caras estão tudo loucos. Aí o que acontece? Por volta das 21 horas de domingo, os policiais militares foram acionados para atender a ocorrência lá no bairro do Toró. No local em contato com a vítima, esta relatou que seu companheiro José Eduardo Bento, 44 anos, ingeriu bebida enquanto assistia ao jogo. Bem que o Denilson falou, hein? Ô, Denilson, você tinha razão. Olha, Denilson, eu vou trazer você para comentar notícias da polícia, porque o senhor é entendido. O senhor falou que depois do jogo ia ter uns negócios desse jeito. E está tendo. Por isso que o senhor foi de manhã no culto. Eu já entendi. Porque o senhor já sabia que isso ia acontecer à noite. Vou falar para você. E aí o que aconteceu? Eu acho que os caras, ó, ingeriu um pouquinho a mais. Aí, olha a conversa. Ele assistiu, ele bebeu enquanto assistiu o jogo e após uma discussão, deve ter sido, ele falou assim, tira o Neymar, deixa o Neymar aí. Deve ter sido, deve ter sido isso. O Sérgio Gonçalves está lá em Tatuí. Em Tatuí não tem essas coisas, viu, Sérgio? Tatuí não tem essas coisas. Mas aí o que aconteceu? O cara estava lá assistindo o jogo e deu uma enlatada, né? Tomou um pouquinho. Aí no contato com a vítima, esta relatou com seu companheiro José Eduardo Bento Bentão. Ele ingeriu enquanto assistiu o jogo. E aí, Bento, após uma discussão, acabou por agredi-la e ainda colocou fogo no quarto do casal que ela mesmo conteve. Quebrou a porta da sala e danificou alguns objetos. A sorte que o Tiago não está aqui, senão ele ia soltar a vinheta. Olha o fogo. Enquanto os policiais atendiam a ocorrência, o José Eduardo, olha que grave isso aqui, ó. O José Eduardo desferiu um soco no rosto do enteado de 22 anos. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao plantão central onde foi atuado em flagrante por lesão corporal, dolosa, ameaça, incêndio, violência doméstica e apresentado em audiência de custódia. Se cada um desse pelo menos uns dois anos aí pro cara, tava bom, né? Agora, daqui a pouco esse cara tá... Esse negócio de audiência de custódia que eu acho que é o que ferra o povo. Teve um caso lá em... Acho que foi Piracáia, que o cara matou o colega e aí na audiência de custódia o delegado mandou... O juiz mandou o cara embora. E aí depois que o juiz descobriu que o cara tinha matado o outro. É... É duro essas histórias aqui, viu, gente? Essa é a violência doméstica. O pessoal tá perguntando em as camisas, ó. Vai ter o sorteio pra aqueles que acertaram o placar, tá? Vamos sortear duas camisas daqui a pouquinho. Até o final do programa. São doze e quarenta e seis. Doze e quarenta e seis. Ah! Teve um aqui, ó. Flagrante e embriaguez. Teve outro aí, ó. Que injetou a lata. Policiais militares faziam patrulhamento na Avenida dos Imigrantes no domingo quando avistaram um vectra azul placas de bragança trafegando de forma desordenada e com a frente batida. Ou seja, já tinha dado uma porrada em alguém aí, viu? Já tinha dado uma porrada em alguém. E aí os guardas falaram desse jeito não dá pra eles ficarem andando aí no meio da rua. Resolveram fazer a abordagem e logo constataram que o condutor estava visivelmente embriagado. Identificado como Caio Henrique Bueno dos Santos, 25 anos, ele disse aos policiais que tinham a bebida em festa não sabendo explicar sobre a batida do carro. Eu vou falar pra você. O cara quando bebe fica até... O cara não sabe nem o que faz. Aí o Caio, ele foi levado ao plantão central atuando em flagrante por embriaguez ao volante e falta de habilitação e apresentada em audiência de custódia. Eita nóis, o Caio, hein? São 12h47. Deixa eu mandar um abraço pro Ricardo Alves da TV Record que tá curtindo, tá mandando aqui um inbox. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Ricardo. Tá pedindo se pode usar as imagens do vídeo. Pode? Fica à vontade, Ricardo. É do Vander Macedo mesmo, ele autoriza. Pode ficar à vontade. São 12h47. Ô Celso, mostra de novo só o vídeo pra gente não falar mais desse assunto. Infelizmente, essa morte que aconteceu em Bragança Paulista. 12h47, que aí a gente vai pra mais um, só mais um recadinho aqui dos nossos patrocinadores. E esse é o momento do acidente, esse é o vídeo que o pessoal pegou no momento do atendimento do SAMU, do Corpo de Bombeiros. E infelizmente, esse acidente que aconteceu na cidade de Bragança Paulista, na rodovia que liga Bragança a Itatiba. Mais um grave acidente, infelizmente, mais uma vida que se vai. O Felipe Souza tá falando que a briga do casal foi culpa do Neymar. Com aquele cabelo, talvez sim, viu? São 12h48, 12h48. Vamos com o recadinho dos nossos patrocinadores e daqui a pouco a gente volta trazendo. É rapidinho, tá? Vamos sortear a camisa aí pra aqueles que acertaram o Neto Bolão. Ainda dá tempo de pagar mais barato na TV e os jogos. Vai, Brasil! Na Casas Bahia tem o maior estoque de TVs do Brasil. Tem Smart, LED, 4K de todas as marcas. E dá pra comprar e levar na hora. E tem muito mais ofertas por aqui. O sofá 3 lugares de suede veludo, retrátil e inclinável tá saindo por apenas R$ 89,90 mensais em 14 vezes. Sem juros no cartão Casas Bahia. É isso mesmo. Seu sofá novo de 3 lugares por apenas R$ 89,90 mensais. A Casas Bahia é a casa da torcida brasileira. Vem comemorar com a gente. A Loja das Torcidas já está em Bragança Paulista. E tem tudo que um torcedor de verdade precisa. Tem camisas do seu time de coração, seleção, dos times europeus e entre outros. Na Loja das Torcidas você encontra também item de outros esportes. Venha conferir. A nossa loja está localizada na rodovia Alquinar Monteiro Junqueira no quilômetro 53 no Bragança Garden Shopping. Loja das Torcidas. A loja do seu time. Possibilidade preço mais qualidade e obtenção. Confira comigo as ofertas do supermercado Neymar. Limpa alumínio Sanol 500ml e quatro reais e dezenove centavos. Bombom Dadinho Wafer cento e vinte e seis gramas três e trinta e nove. Garrafa térmica Aladim Rolha um litro vinte reais e noventa e nove centavos. Açúcar Cristal Colombo cinco quilos seis e noventa e nove. Café Caixara tradicional quinhentos gramas oito e trinta e nove. Guaraná Quart Light dois litros três e sessenta e nove. Cesta básica número quatro cento e doze reais e noventa e nove centavos. Intervalo de goleadas Havan Garanta as melhores ofertas nesta Copa. Nesta semana Travesseiro Visco Elástico NASA de quarenta e nove e noventa e nove por vinte e nove e noventa e nove. É muito barato. Porta Travesseiro Microfibra só nove e noventa e nove. E ainda a promoção Pula Pula Clientes do Cartão Havan Primeiro Pagamento só para agosto. Ofertas válidas até terça-feira ou enquanto durarem os estoques. Havan Uma goleada de ofertas. Quer economizar e ainda andar bem vestido? Na Jujuba Chus você encontra variedades em calçados roupas e acessórios. Rua João Franco novecentos e trinta e quatro Jujuba Chus conforto para os seus pés e economia para o seu bolso. É, estamos de volta são doze e cinquenta e um doze horas e cinquenta e um estamos de volta com o Jornal Mais Bragança vamos fazer o sorteio para a galera que acertou o placar né, cadê essa caneca aqui tem os números e aí você vai produzir os nomes é isso? Vou pegar o número ah, já está com o nome? Ah, o número e nome então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vou colocar aqui para não ter dúvida vai eu vou pegar um aqui joguei um aí sei lá quem que ganhou saiu para o José Ricardo anota aí uma camisa do Jornal Mais Bragança para o José Ricardo não sei se dá para enxergar não vai enxergar mas tudo bem está aqui ó José Ricardo vamos lá mais um número ou mais um nome caiu já um aqui qual dos dois eu pego? deixa eu jogar de novo aqui para não ter problema caiu um aê vamos lá mais uma camisa do Jornal Mais Bragança Luiz Alberto Alves Luiz Alberto Alves ganhou também uma camisa do Jornal Mais Bragança tá? então o José Ricardo ganhou uma camisa e o Luiz Alberto Alves ganhou outra pessoal oi pode retirar amanhã a partir de que horas? pode ser umas 11 horas? então amanhã a partir das 11 horas o José Ricardo e o Luiz Alberto Alves podem retirar a camisa do Jornal Mais Bragança Coronel Osório 84 depois a gente faz tem como avisar ele certinho avisa por aí para retirar Coronel Osório 84 ó para o pessoal que está aqui ao vivo na parte da tarde eu vou ver se eu sorteio uma lá no meu Instagram tá? então fique esperto aí que a gente vai sortear uma camisa EG que eu tenho lá eu vou anunciar como é que é? isso então você começa já a seguir a Gabi a Gabi tá Gabi mais Bragança né? Gabriela mais Bragança o Emanuel tá Emanuel mais Bragança ah tem vai sortear hoje ah hoje até o final do dia tem uma lá no Instagram do Emanuel então vai lá no Emanuel mais Bragança e acesse lá o meu é Ted Fagundes mais Bragança me procure no Instagram que hoje vamos fazer um sorteio essa EG tá é um pouquinho maior que essas aqui tá bom lembrando que tem um tamanho único pra vocês 1254 eu estive né? em um dos bares aqui na cidade de Bragança Paulista e se você quiser ver essa matéria você vai poder acompanhar agora o Jornal mais Bragança no ritmo da Copa do Mundo em todos os lugares da cidade de Bragança a galera já está no ritmo da Copa do Mundo e estamos aqui no em um dos bares da cidade no Ice Beer aonde o pessoal vem torcer na Copa do Mundo né? e eu quero ouvir dessa galera qual que é a expectativa deles né? pra Copa este ano na Rússia estamos aqui no Jardim Aracati o primeiro que a gente vai conversar é com o Leandro Leandro vai falar um pouquinho da Copa do Mundo Leandro primeiro prazer falar com você né? agradecer por estarmos aqui também é... como é que é né? a expectativa dessa Copa do Mundo pros brasileiros eu espero que que o resultado seja bem né? seja bom pra nosso Brasil que ele está precisando né? você acha que o povo está animado pra Copa? ah, o povo está bem animado o povo está bem animado pra Copa espero um resultado legal aí no Brasil pelo menos o primeiro resultado aí que seja legal eu percebi eu percebi aqui no Ice Beer que o pessoal durante os jogos da Copa do Mundo estão vindo aqui curtir estão vizinhos do mundo está vindo bastante gente aí colegas estão vindo bastante gente tem gente que torce contra o Brasil? ah, aqui não entra que torce contra o Brasil aqui não vem não contra o Brasil não entra aqui não e deixa eu apresentar essa outra rapaziada que está aqui também sentado junto com o Leandro qual que é o seu nome irmão? meu nome é Sérgio Sérgio somos Xaraz ô Sérgio qual que é a expectativa dessa Copa do Mundo pros brasileiros? ah, eu acredito que não só pros brasileiros porque a nossa seleção aí vem bem e dá uma animada do país pelo momento que a gente passa vamos ver se a seleção vai dar alegria pra gente você entende que o pessoal está mais preocupado com outras coisas do que a Copa do Mundo esse ano? cara, acredito que temos muitas preocupações pelo momento que passa o nosso país mas eu acredito que a Copa do Mundo vem pra amenizar um pouquinho pra dar uma animada do pessoal aí pra gente conceitizar um pouquinho pra depois aí, né? seleção dando uma alegria vamos dar um ânimo no país aí pelo menos, né? chega de tristeza tá certo e o senhor qual que é o seu nome? Eduardo Eduardo veio aqui também curtir bater um papo com os amigos além de assistir os jogos da Copa assim, aproveitar aproveitar e sou vizinho pertinho não preciso nem andar muito então a gente vem e curtir um pouco esquecer até se estivesse faltando gasolina dava pra vir a gasolina aqui não ia interferir em nada mas é como o Sérgio falou apesar do que a gente tá vivendo no país aí a Copa do Mundo não tem nada a ver com isso não mistura as coisas a gente não deve misturar eu acho que a garotada aí a gente tem que incentivar fazer aí uma coisa legal pra eles também e esquecer um pouquinho esquecer um pouquinho porque tá difícil é verdade tem um irmão que já tá caráter aqui já tá com a camisa nove né do Brasil você acha que os atacantes do Brasil vão resolver nessa Copa qual que é o seu nome? é Joel meu nome e você acha que os noves vão resolver pro Brasil esse ano? ah com certeza Gabriel Jesus vai marcar o dele lá e qual que é a expectativa de vocês pra seleção brasileira? ah eu acredito sim a gente tem que tirar todo esse lado de politicagem problema no país e a gente tem que se divertir ser feliz e bora Brasil uma coisa boa tem que acontecer pra nós né? com certeza tá certo o Celso tá filmando aqui vamos com essa tem uma galera animada aqui também ó olha aí ó vou começar com esse aqui você tem cara que vai torcer fora pro Brasil pra outra seleção qual outra seleção que você já escolheu? Alemanha Alemanha? e qual que é o seu nome? Yuri 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 quantos anos você tem Yuri? 11 mora aqui pertinho também? moro eu sou vizinho vizinho então tá perto e você irmãozinho? qual que é o seu nome? Leonardo Leonardo que time que você vai torcer fora o Brasil na Copa? Bélgica Bélgica olha esse tem um palpite diferente tem um palpite diferente vamos conversar com essa música ela tá com uma corneta enorme aqui assopra a corneta aí agora foi qual que é o seu nome? Larissa Larissa vai torcer muito pro Brasil na Copa? sim com certeza né porque depois daquele 7 a 1 ninguém aguenta quer apagar isso da memória né o que você acha da galera enfeitar a rua trazer o pessoal pra vir né pra assistir os jogos aqui com vocês? ah é legal né porque incentiva é bem legal tá certo e você qual seu nome? Ingrid Ingrid como que você tá bonita Ingrid obrigado e o Brasil vai bem nessa Copa? vai vai você acha que o Brasil vai? vai nessa Copa vai na outra não foi muito bom né? na outra não foi não e o nome da senhora? Virginia Virginia como é que é ver essas gerações né torcendo pro Brasil né num momento tão complicado né? então fizemos tudo isso pras crianças mesmo pra eles curtirem bastante aqui no bar no Arcebir muito bom muito gostoso e fizemos pra eles mesmo e vamos esquecer esse 7 a 1 então tá certo ó eu vou fechar aqui com a festa da galera cadê o pessoal da corneta? vem aqui entra aqui o pessoal da corneta o Celso vai vai fazer vai todo mundo pra lá 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 e assim eu vou encerrando com a festa dessa galera tomara que o Brasil faça uma boa Copa do Mundo é o Jornal Mais Bragança na Copa da Rússia Fomos aí conversar com essa galera então conversamos com essa galera em um dos bares aqui na cidade um abraço pra todo mundo que acompanha o nosso jornal só lembrando que hoje quem ganhou a camiseta foi o José Ricardo José Ricardo e também né o Luiz Alberto Alves vamos ter ó você que que quer ganhar uma camiseta do Jornal Mais Bragança o Emanuel vai fazer o sorteio hoje provavelmente hoje no meu Instagram também faço o sorteio a Gabi também vai fazer o sorteio também nas redes sociais dela então nos sigam lá é só você procurar Gabriela Mais Bragança o Emanuel Mais Bragança o Ted Fagundes Mais Bragança e também a página do Jornal Mais Bragança segue nós lá que tem coisa boa lá são 3 e 1 na sequência o Donizete Alves está chegando aí trazendo as informações do show da cidade curta a página da Rádio Bragança M1310 e curta o programa do Donizete ao vivo também 3 e 1 um beijo no coração de todos vocês amanhã a gente volta a partir das 12 horas fiquem todos com Deus até a próxima tchau tchau